Preso o homem que agrediu esposa dentro de elevador em Valparaíso. Alessandro Ribeiro de Oliveira, de 31 anos, foi preso na tarde desta quinta-feira, 3, em Valparaíso, no entorno do Distrito Federal. De acordo com a Polícia Civil, PC, ele é o homem flagrado por câmeras de segurança de um condomínio agredindo a própria esposa, também de 31 anos, com tapas e socos dentro do elevador. De acordo com a delegada do caso, Isis Leal, ele foi detido após prestar depoimentos sobre o caso. Ela explica que Alessandro alegou estar arrependido, que cometeu as agressões embriagado e que havia ficado impressionado com a própria atitude contra a esposa. O caso só foi investigado porque o síndico do prédio levou as imagens a PC. Além das gravações, o laudo de corpo de delito do Instituto Médico Legal e a ML, também comprovou que a vítima apresentava diversos hematomas e estava com o olho roxo. Apesar disso, em depoimento, a mulher alegou que essa foi a primeira vez que foi agredida pelo companheiro. O homem foi encaminhado para a unidade prisional da cidade. Ele foi atuado por lesão corporal em razão da Lei Maria da Penha. Se condenado, poderá pegar de um a três anos de prisão. Relembro o caso as agressões foram registradas no último dia 29 de dezembro por câmeras de segurança instaladas dentro do elevador. Mas foram encontradas por acaso, segundo o síndico do condomínio, Paulo Souza, dois dias depois. Em entrevista ao Mais Goiás, Paulo contou que recebeu uma reclamação sobre a quebra de um equipamento do local. Após buscar as gravações, o síndico identificou que Alessandro havia danificado um shaft, uma porta que guarda os hidrômetros dos apartamentos. Ao verificar outras imagens, apareceu o registro das agressões. No vídeo, o homem já estava dentro do elevador e segurava uma lata de cerveja. Quando a porta se abre, a mulher é puxada para dentro pelos cabelos. Ela é agredida por socos, tapas e tem a lata de bebida pressionada contra o rosto. A agressão é tamanha que um pano que envolve o elevador cai e o homem ainda chuta a porta do elevador. O casal está juntos há 13 anos e tem dois filhos. De acordo com a síndico, eles estavam morando no local há cerca de seis meses, mas não havia reclamações por situações semelhantes. O caso passou a ser investigado pela PC, mesmo sem o registro formal de denúncia por parte da vítima. Pelo fato que a agressão a mulher é uma ação incondicional. Ou seja, a polícia tem autonomia para investigar. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.